Saí do poço, encontrei a força Não era incrível o Hulk, mas a vida é incrível Muito louca, não se perca pela boca Que fale que trafica O Scana tá ali, então sai Vou ser os teus tumores Olha aqui agora mano, não vai ter nem errores Esse é o Vinicius, você é seu tumores Então chama o Vinicius Júnior Seu talento é juniores Vai ser espancado na batalha Você tá ligado mano, por isso vai ser da falha Vinicius Júnior, seu talento se rebaixa Melhor voltar pra base que nessa cê não encaixa Tio, isso que é rima encaixada Vai vendo que agora a rima vai ser metralhada Vinicius Júnior e falei de base, seu boçal Só que eu que sou baseado em fato real Madrid, tio, cê não pega por isso estético Só que hoje na batalha eu vi com o corpo atlético Tio, não adianta que como se fosse Hoje esse é o de bala que na rima cê dá doce Não adianta, vai perder na salia Vale até de base, esse é o Vinicius pra odia Então não adianta, MC de hipocrisia Pode trazer a base nela, eu tenho categoria Ei, 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 ei Mata, mata Eu não consigo, meu Deus Bota a pilha, bota a pilha Ei, ei, ei Ei Ó, ó Aí a filha, aí a filha Ei, cê quer falar de jogador? A verdade dói Mano, você nunca correu de bala Fusão geral sabe que cê é boy Como é que cê vai clonar na batalha e fala merda? Vinicius vem no freestyle, vem chat e cê atravessa Ele mandou a mesma ataque lá do regional E de Vinicius Júnior hoje você leva o pau Hoje esse boizão vai levar o pau Eu vivo a vida real, meu irmão Pra mim você é um animal Só vive o condomínio, eu entro em declínio Mentira, tu que entra, eu faço rap e raciocínio Cê acha que cê vai aguentar e encaixar na base Eu faço freestyle e hoje você ficou ano quase Ele falou pra mim que eu sou tumores Mano, você quer ser meus tumores? Eu faço canto não Você pode ser meus tumores Eu sou favelado e pobre Eu tô acostumado a ficar superação Irmão, você acha que cê faz free? Cê é tumor, eu sou hemodiálise Você falou de Vinicius Júnior, eu vou te explicar Pra decorar na primeira fase é aqui pra quietar Segundo rádio é naquele pique Bota a pilha, hein Só que adianta, afinal de nunca Bota aquela pilha, vem Geral sabe o tanto de rima forjada Que se manda em batalha Agora, meu parceiro, eu vim pra te cobrar Ai, faz, você quer forjar? Cê pode forjar essa faca Que com ela mesmo eu vim te degolar Irmão, esse daqui pra mim é o FB É o FBBB Pra mim é o FB, cara rapá Você é FB, tá pra fechar a bica Até o final que eu vou fazer seu sangue picar Irmão, eu tô fazendo rima ao vivo Cê corre perigo, não aguenta comigo Eliminaram o perigo e pôr rogado Mas tá tranquilo, né, aliado Eu faço meu freestyle e chego aqui bem do lado Peça aqui rima forjada, vapule nacional Irmão, pra mim só paga pau Isso daqui é tudo de freestyle Eu sigo assim, né, decorada de freestyle Vinícius te causa o fim Eu sei que seu vazio cheio de decorada Falando nada com nada Querendo forjar ataque Mas tem que entender que Vinícius não é easy Eu vou depor a tua cabeça Que eu tô pique mal do hard Direito, direito, pós Eu não vou te pegar primeiro Vem geral, família Vem geral, deixa a bolinha não Vou, 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 vou Aí, aí Aí, aí Assim, ó Assim, ó Então vou te matar Pois agora então tomo a conclusão Que é falar de BBVA que você não tem razão Falar de BBVA que você perde a razão Tiago, acabou sua life Você tá no paredão Essa rima é um incendeio Então você vem trembando Que eu sou mengão sem creio Não adianta que eu sou sagaz Vinícius, você pode transformar até imorais Transforma imorais E agora eu faço pão Perdeu o primeiro halt Sua moral já acabou Não adianta você não concluir Olha como que na base você nunca evolui É trembala Por isso eu vou mandando a rima É hoje o Davi tirou colinhas da colina Tio, mulher, se você não cague a pluma Tiro colinhas da colina Não vai ter coluna Pois agora você é vice de pose Quando eu sou Davi Subando na pedra do posto 12 Eita Barulho pra batalha Aí Só quem curtiu A rima é o freestyle do FB Mão pro alto, barulho Mas quem preferiu as rimas E o freestyle do Vinícius Do meu lado direito Joga a mão pro alto Faz muito barulho, família Acharam A знать A A